Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é mostrar como configurar a sua bomba de seringa RS-700 da RZ Equipamentos Veterinários. Então primeiramente vamos ligá-la, ela vai fazer uma análise de sistema e em seguida mostrar que marca de seringa está selecionada, que no caso aqui é a BD, ok? Então vamos colocar a seringa que vamos utilizar, no caso aqui é uma seringa da SR de 20 ml, então vamos destravar o êmbolo e em seguida abrir a trava da seringa. Então vamos colocar a seringa, vamos travar e em seguida travar o êmbolo, ok? Então agora a gente precisa alterar a marca da seringa que está selecionada na bomba. Então é só apertar o botão 7, selecionar a opção marca e o botão de ok, que é o botão de vazão. Ele vai pedir uma senha, a senha é 4 vezes o número 1, então 1, 1, 1 e 1 e dar ok. Feito isso, vai na opção selecionar marca, ela já possui algumas seringas pré-calibradas, então BD, Liscarpac, Lavette, Ingex e ASR, só dá ok. Feito isso, vamos voltar, apertar o botão 7 e vamos selecionar o modo de trabalho, que pode ser de 3 maneiras. E a vazão em ml hora, peso, concentração e dose e volume e tempo. Então primeiramente a vazão. É só colocar diretamente quantos ml por hora de infusão que você quer fazer. Então no caso aqui, vamos colocar 10 ml. Colocou, Start, vai dar a marca da seringa, a vazão 10 ml hora e o tamanho da seringa, 20 ml. Ok, ela está infundindo, certo? Quero parar a infusão, só apertar o botão Stop. Não quero mais trabalhar com a vazão, eu quero trabalhar com peso, concentração e dose. Então, botão 7, seleciono a opção peso, concentração e dose. Ok. O peso em quilos, então vamos colocar aqui um animal de 5 quilos. Ok, a dose pode ser em mg quilo hora ou micrograma quilo minuto. Vamos deixar aqui em mg quilo hora. Usar como exemplo o Propofol, uma dose de 0,4 mg quilo minuto. Vamos colocar aí, tem que tomar cuidado com a unidade, porque é em hora, então 24 mg quilo hora. Ok, vamos então, a concentração da medicação que você está utilizando. No caso do Propofol, 10 mg em 1 ml, 10 mg por ml. Ele já vai dar a vazão automática de 12. Apertou Start, seringa SR, vazão de 12 ml hora, uma seringa de 20 ml. Start, está infundindo na taxa de 12 ml hora, que a própria bomba fez o cálculo. Ok. Para parar a infusão da mesma maneira, Stop. E agora eu quero trabalhar com volume e tempo. Então, botão 7, ele vai voltar para a programação, de peso, concentração e dose. É só apertar o 7 novamente. Selecionar a opção volume e tempo. Ok. Então, o tempo, você consegue colocar o tempo em minutos. Ok. Então, vamos selecionar. Vou fazer uma infusão de 120 minutos, de 2 horas, para fazer um volume total de 100 ml. Então, ele calcula automaticamente 50 ml hora. Ele fez essa infusão, ela vai parar automaticamente. Então, Start, mesma coisa, marca da seringa SR, 20 ml, 50 ml hora. Start. Então, está infundindo na taxa de 50 ml hora. Não quero mais fazer essa infusão. Stop. Quero mudar o modo que eu estou, a programação que eu estou utilizando. Então, é só voltar aqui para as opções de vazão, peso, concentração e dose. Ok, pessoal? Como vocês podem ver, é uma bomba de seringa bem fácil de estar programando para ser utilizada. Ok. Qualquer dúvida, só entrar em contato com a RZ Equipamentos Veterinários. E obrigado. E obrigado. Obrigado.